A paipa Rosa, Rosa, Marieta e Aurelina Tá sem isso, me comprou É, Rosa, Marieta e Aurelina Vou dançar com essa menina E se a Rosa não quiser dançar Vou chamar Marieta para ser meu pai E eu me perco no meio da minha rima É Marieta, é Aurelina Vou tocar, dou, toque, mas não toque E eu quero ir à prova Eu já dansei com Marieta e Aurelina Dessa vez eu vou dançar com a Rosa E a Rosa não quiser dançar Vou chamar Marieta para ser meu pai E eu me perco no meio da menina Marieta e Aurelina Seu toque, dou, toque, mas não toque E eu quero ir à prova Eu já dansei com a Marieta e Aurelina Quando é outra vez eu vou dançar com a Rosa Se bancai, tem que cuidar de mim Eu criei o meu amor Vai vir o meu amor Mamar pra toda a morrida Olá Parta Câmara Nossa, você que deu Não quero ir à prova E ir à prova Olha, Eastia Exatamente morreu Muito bom Agora já tenho Entrou Aí Agora irá Música Toda vez, toda vez... Eu chamei a mulata, eu chamei a mulata, eu chamei a mulata, eu chamei a mulata, ela não viu, eu tomei a chamar a mulata, ela fugiu. Essa cantora, tem a nossa, uai, sim. Conhecia de novo. Eu chamei a mulata, ela não viu, eu tomei a chamar a mulata, ela fugiu. Eu cantei com a mulata. Na gaffieira, eu cantei, eu chamei com a mulata a noite inteira. A mulata sambava, oba, e a turma gritava, epa, a sandália furou. E a mulata não parou. De madrugada, quando a turma foi embora, jogou a sandália fora, comigo ela sambou. De madrugada, quando a turma foi embora, ela jogou a sandália fora, e só comigo ela sambou. Eu chamei a mulata, ela não viu, eu tomei a chamar a mulata, ela fugiu. Encontrei a mulata, na gaffieira. Eu cantei, eu chamei com a mulata a noite inteira. E a turma gritava, opa, a sandália furou. E a mulata não parou. De madrugada, quando a turma foi embora, ela jogou a sandália fora, e só comigo ela sambou. De madrugada, quando a turma foi embora, ela jogou a sandália fora, e só comigo ela sambou. Então, ele jogou a sandália fora, e só comigo ela se aqueceu. E aí! 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 Se leva aqui, meu carinho! Meu pai! Me deu, 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 meu pai! Jardim colorido, jardim do meu amor Jardim colorido, jardim do meu amor Eu também... Ei! Vai pai, vamos lá pai. Não, hein? Ai de mim, vai. Vai! É onde é que ela mora? Eu não sei como é o nome dela. Eu também não sei. Eu também não sei, mas só sei que eu gosto dela. Eu também não sei como é o nome dela. Eu também não sei como é o nome dela. Eu também não vou olhar. Essa morena que me fez. E está perito de pensar. Olhei em um trajado. E me grito sem punar. Eu também não sei como é o nome dela. Essa morena que me fez. E só não tem coração. É da boninha que é da hora. Eu também não sei como é o nome dela. Eu também não vou olhar. Eu também não vou olhar. Essa boca não vai ser o que ter, só saber o que é essa roupa Não vai ser o que ter, mais o que ter aqui Não vai ser o que tem, não vai ser o que ter, mas não tem comissão É só te trazer, mas não tem comissão Marisa, eu te vejo todo dia Essa aí Marisa, eu te vejo todo dia 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 Marisa, eu te vejo todo dia